Boa tarde, presidente, boa tarde, colegas vereadores, vereadoras, a toda a comunidade que nos acompanha, através aqui do plenário da nossa Câmara ou através também dos canais de comunicação. Eu quero começar o meu discurso, inclusive fazendo contraponto, porque a gente iniciou a sessão hoje, com alguma discussão, confusão, questões dos colegas, mas eu quero mostrar exatamente um oposto. Através ontem da inauguração da Renal Vida, e eu gostaria que a Ari fizesse a gentileza de postar a imagem, uma foto que a gente tem nesse ato, juntamente com a nossa querida deputada Carmen Sanouto, a vice-presidente Maria Regina, tantas lideranças políticas dos mais variados partidos que lá estavam, e dizer que essa é uma conquista que mostra que quando nós, que temos oportunidade de estarmos aqui na política, nos unimos para fazer a diferença na sociedade, os resultados vêm. Porque ontem a gente teve a presença de pessoas dos mais variados partidos políticos, das mais variadas linhas ideológicas, mas que se mobilizaram dentro das suas possibilidades para conseguirem, através de emendas. E a gente tem que destacar, porque essa conquista é uma conquista da nossa cidade, da nossa região, é uma conquista que teve a participação da sociedade civil, dos vários grupos mobilizados, teve, mas as verbas conquistadas também pela movimentação política, através das emendas parlamentares, foram fundamentais para que esse sonho virasse realidade. Quero, com isso, parabenizar todos os deputados, deputados, deputadas das mais variadas siglas partidárias, e fazer um agradecimento muito especial à minha deputada federal, presidente do meu partido, deputada Carmen Zanotto, que mesmo não sendo aqui da nossa região, a pedido, sim, do nosso gabinete, das nossas lideranças políticas, trouxe 1 milhão e 700 mil. Não é pouca coisa, não. 1 milhão e 700 mil, estou até buscando, mas me parece que foi a deputada que mais trouxe, pelo menos federal, recursos em relação a isso. Como teve pessoas de mais variados partidos, cedo o empenho do deputado Ismael, do senador Jorginho, de mais variados aqui, de todo mundo, e faço, não quero nem citar muitos nomes para não cometer nenhuma injustiça de deixar alguém de fora. Mas eu quero dizer que é esse o exemplo que a gente tem que passar para a sociedade. O exemplo da gente aqui focar em nos ater a resolver os problemas, vereadora Gisele, em ver os problemas que tem na comunidade e procurarmos as soluções, porque é o que a população espera da gente. Não que a gente fique aqui com egos, vaidades, e brigas e discussões, mas que a gente aproveite essa oportunidade, porque nós temos uma oportunidade que tantas pessoas que colocaram o seu nome à disposição para estar aqui, e eu acho que a gente tem que aproveitar e focar naquilo que verdadeiramente interessa. Então, eu queria fazer esse registro. Dessa forma também, fico muito feliz de ter um representante aqui dos vereadores Mirins, até porque eu já falei várias vezes que foi a minha primeira eleição e a minha primeira derrota eleitoral. Eu, na época, tentei ser vereador Mirim, perdi por um voto. E hoje eu recebi uma visita muito especial no nosso gabinete. A gente trouxe, nas últimas sessões, o caso da menina Sibeli, que fez aquele gesto tão bonito em relação ao cachorro, que resolveu adotar e ficar, na verdade, com o cão, algo que sensibilizou e que nos deu muita esperança. A gente foi até a casa dela e ela mostrou um interesse de vir conhecer a Câmara de Vereadores. E veio junto com a Zenaide, que já queria aproveitar e trazer várias demandas da comunidade, super envolvida ali na sua comunidade, e trouxe junto a Sibeli. E o nosso time também fez um tour com ela pela casa para mostrar. E ela até mostrou o interesse de, quem sabe, em determinado momento, vir como vereadora Mirim e participar daquilo. E isso me emocionou muito. Quando a gente vê os jovens despertando para a sua responsabilidade social, para a possibilidade de estar aqui e querendo o bem comum. E eu acho que a gente tem o dever de incentivar isso. Eu, no passar do tempo, inclusive semana que faço aniversário, então a gente já começa a ter idade, mas que me elegi aqui com um dos mais novos na história da cidade, e sempre tento trazer essas pautas das políticas de juventude, desses desejos, e da gente incentivar as pessoas. Porque o que a gente está vendo é justamente o contrário. Todo mundo muito triste com as coisas da política, e as pessoas pensando em se afastar, especialmente a juventude. Eu sei porque eu passei por esse desafio quando resolvia querer estar aqui, e os amigos mais próximos e as famílias me falavam para quê? Um cara tão dedicado, determinado, advogado, professor universitário, para que você vai se envolver lá? E eu falei, eu quero, porque eu quero passar por essa experiência, eu sei que eu posso dar a minha contribuição para fazer a cidade que eu moro, o estado, o país, melhor. E é isso que eu quero fazer. Queria também, nesse sentido, destacar uma ideia que, enquanto comissão, nós já enviamos, mas que eu quero fazer esse pedido muito especial ao, agora, secretário, vereador Alexandre Matias, quanto ao imposto de renda solidário. Eu fiz uma indicação à prefeitura. Aliás, acho que não somente nesse caso, mas em diversos outros casos, Gisele, tem várias questões de impostos que são possíveis de serem deslocados para áreas específicas, para projetos específicos, que muitas vezes as pessoas não têm ideia disso. E eu acho que tem que ser feito um trabalho da prefeitura, junto com os contadores, para que isso possa vir a conhecimento do público geral, como a gente tem agora o imposto. Então, tem um imposto que pode ser destinado, na verdade, não ficar em Brasília, mais para as nossas entidades aqui, só que as pessoas, grande parte da população, não sabem disso. E quem acaba orientando são os profissionais e os contadores. Então, precisa ser feito um trabalho da prefeitura simples, mas de conversar com a categoria e pedir esse cuidado. E não somente nessa área, como tem várias possibilidades na parte do esporte, em diversas áreas. Então, acho que são coisas que são simples, mas que são muito impactantes para a transformação. Com certeza, uma parte é o vereador Gilson. Com autorização do orador, eu ouço a parte do vereador Gilson. Bem lembrado, vereador, nós conversamos, inclusive, na Comissão de Educação, a possibilidade de fazer, e acho que na semana seguinte eu tinha uma conversa com o Ricardo, que hoje é presidente do Sescom, e ele falou que já vem fazendo esse trabalho, ele, inclusive, principalmente nos projetos do FIA, mas é importante essa lembrança para que outros e outros projetos que a prefeitura tem, mas do FIA eu sei que eles já fazem, até porque ele mesmo contribui, junto com alguns contadores, mas é importante sempre reforçar e a gente continuar fazendo esse reforço, que a prefeitura faça esse diálogo permanente com essas instituições e mostrando, de fato, os projetos que são. Inclusive, lá na Casa São Felipe e Nero, também vários projetos são abastecidos por conta do FIA, que é contribuição, o Imposto de Renda em várias pessoas. Então, é importante que, de fato, a prefeitura faça essa varredura, converse com outras instituições também, mais uma vez, reforçando, a gente já fez essa conversa com vocês, com nós, fizemos a nossa parte, nós, enquanto Comissão de Educação, fomos conversar lá com, inclusive, sugestão nossa, aqui, você, sua, daqui, conversamos com eles, mas é importante que a prefeitura faça esse diálogo permanente com essas instituições para orientá-los e incentivá-los a contribuir que a gente promove a gente. Parabéns, vereador. Obrigado. Mais um minuto para concluir, vereadora Samara, se possível. Mais um minuto para o senhor concluir. Obrigado. Faça esse registro também. Quero agradecer aqui o vereador Gilson e o vereador Cris, que fazem parte da comissão, que também aprovaram essa ideia, que a gente encaminhou a indicação. E, realmente, as pessoas que estão nos acompanhando, que têm dúvida quanto a isso, falem com o seu contador sobre a possibilidade de fazer essa destinação em relação à questão do FIA, porque vai ser muito importante para as nossas entidades aqui, que desenvolvem um trabalho tão aguerrido e que precisam tanto desses recursos para tirarem os seus projetos e tornarem realidade. Isso é, realmente, muito importante. E é desse jeito que a gente vai continuar fazendo política aqui no Parlamento, procurando ponto de conexão, procurando agregar. Focando não nas divergências, mas nas convergências, porque a gente pode, de verdade, construir a cada dia uma cidade e uma sociedade muito melhor e para todos, de verdade e para todos, diversa, plural e inclusiva, para as pessoas e para os animais. É isso que a gente acredita e é por isso que a gente segue batalhando. Obrigado a todos e a todas. E aí Vamos lá.